Como eu sabia das acusações falsas que seriam lançadas aqui pelo candidato Edinho Lobão, tenho nas minhas mãos duas certidões, uma da CGU e uma do TCU. E essas certidões mostram que eu sou ficha limpa, que não existe processo, não existe decisão contra mim. Agora eu posso apresentar isso.